Todos os dias o consórcio oposicionista, formado pelos derrotados na eleição e a mídia corporativa, tentam criar um factóide. Agora, dão uma divulgação a um rebaixamento do Brasil em relação a investimentos. Só que essa nota é dada por uma empresa processada, processada por fraude, fraude na Bolsa Americana, que levou, inclusive, a essa crise financeira internacional. Portanto, nós não vamos dar nenhuma importância a isso. Evidentemente, temos que enfrentar a crise econômica mundial, mas não podemos fazer do objeto da crise e das suas consequências o motivo para desestabilizar uma presidenta eleita que não tem qualquer fato que justifique um processo de impeachment na Câmara dos Deputados e, acima de tudo, tem tempo ainda de recuperação econômica e, acima de tudo, política. Porque o Brasil vem ganhando muito nesses últimos 12 anos. Os trabalhadores tiveram um lugar ao sol. Pela primeira vez tivemos políticas públicas voltadas para os que mais precisam. Expansão de universidades, expansão de escolas técnicas que estavam proibidas de serem criadas pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Portanto, vamos adiante. Não vamos desistir. Não vamos deixar que este projeto, que é o melhor da história da República em relação aos direitos do povo, seja do retardo. Golpe não. Vamos seguir com as mudanças.